Olá e aí galera, bem-vindo ao estande da Expo Music 2014 E eu vou mostrar esse lançamento aqui que é o TM2 O TM2 ele é um módulo de som que tem a possibilidade de você que é baterista Ou então você que é percussionista, agregar o seu som ao set acústico Por exemplo, eu posso colocar 4 pads aqui Como aqui, eu tô trigando uma bacurinha somada a um trigger E tô usando os pads BT1 no tambor e no surdo É isso aí galera, valeu, TM2 em lançamento Obrigado